O gás, que tem ativas como o veículo elétrico, todo possível em parceiro interfuncional com a FIACI e a KWO, vanguarda na inflamação do parque tecnológico Itaipu, o PDI, o modo de ter um movimento tecnológico que gera conhecimento, emprego e erva. Tonto de encontro de universidades e institutos de pesquisa molequil, o modo abrigará a sede na UNILA, a Universidade da Integração Latino-Americana, usando a ordem de responsabilidade social, a promover ações de proteção à saúde e à vida, a alfabetização de adultos, promoção humana e desenvolvimento profissional, e mantendo a iniciativa voluntária de seus colaboradores. Mas, acima de tudo, o fã...